Minhoca, minhoca, me dá uma beijoca. É, pessoal, essa videoaula é sobre elas mesmo, aquelas que são tão importantes, mas tão pouco valorizadas. Eu tô falando das minhoquitas, e não só elas, né? De todo mundo aí do filo dos anelídeos. Vamos entender um pouquinho desse filo. Lembrando que, nessa semana, nós teremos quatro videoaulas. Então, moluscos, anelídeos, artrópodes e equinodermos. Se você chegou até aqui e ainda não viu a videoaula de moluscos, dá uma voltadinha, assiste moluscos, depois você vem pra cá, tá bom? E não esqueça que depois de anelídeos, tem artrópodes pra estudar. Um filo bem, bem, bem legal. Então, clássico, cinco reinos, estamos falando do reino animal, todo mundo é eucarionte, cloricelular, ateotrófico. E aí, estamos aqui, ó, no filo dos anelídeos, né? Esse filo que é bem próximo do filo dos artrópodes. Apesar de eles terem o corpo vermiforme, né? Ou seja, formato de verme, assim como nemateomintos e plateomintos, eles são mais próximos dos artrópodes, que é o filo que a gente vai estudar na próxima videoaula, ok? Anelídeos, então, animais de corpo vermiforme, como eu falei pra vocês, né? Formato de verme. E que tem o corpo dividido em anéis. E são esses anéisinhos aqui, esses risquinhos que aparecem aqui nos anelídeos, né? Faz parte dos anelídeos esse grupo de animais, que acho que vocês nunca viram na vida, né? Eles são muito raros, eles vivem enterrados no fundo do mar. São os poliquetos, mas quando a gente fala de anelídeo, o mais clássico da gente lembrar são desses aqui, ó, os oligoquetas, que são as minhoquinhas, minhoca, irundínia, que são as sanguessugas. Então, quando fala de anelídeo, é minhoca e sanguessuga que a gente vai lembrar, tá bom? Bom, eles são enterosoários, todo mundo é depois dos poríferos, né? Que são aqueles que já formam tecidos embrionários verdadeiros, já vão produzir órgãos. A simetria é bilateral. Então, se eu pegar a cabeça da minhoca, onde fica a cabeça da minhoca, né? Mas se eu pegar a cabeça da minhoca e fazer um corte longitudinal em direção à cauda, eu consigo dividir em duas partes equivalentes, tá? O corpo, ele é segmentado. O que significa isso? Significa que o corpo, ele é dividido. Diferente dos nemateumintos, que tinha o corpo também vermiforme, mas o corpo não era segmentado, ele era um corpo liso. Agora não, agora o corpo é segmentado, é dividido em anéisinhos, dividido em partes, tá? Podem ser de vida livre, como é o caso das minhocas, podem ser parasitas, como é o caso das sanguessugas. E todos vão viver em ambiente úmido, porque a pele é muito fina, precisa de umidade. No caso deles, né, eles vão realizar a respiração deles pela pele, né? As trocas gasosas acontecem pela pele. Então, mais um motivo dessa pele ser muito bem preservada. Vamos lá! Características gerais, então. Sistema de gestório é um sistema de gestório completo, isso não é nenhuma novidade. Isso já apareceu lá nos nemateumintos pela primeira vez. Aqui, então, eu tenho uma boca, o alimento passa pela boca, ó, faringe, chega num papo. Aqui existe um armazenamento, né, de alimentos. Aí aqui tem a moela. A moela, ela é um estômago mecânico, significa que o alimento, ele vai ser triturado, ele vai ser amassado. Diferente do nosso, que é um estômago químico, ou seja, existem enzimas, substâncias químicas que vão fazer a digestão. Aqui não, aqui é mecânico, né? É o ato de triturar mesmo, é um músculo muito forte. E aí com as pedrinhas, com as terrinhas que ela come, junto com o seu alimento, auxilia ainda esse processo de triturar o alimento que ela come. E aí aqui, intestino, um intestino grandão, bem, por favor, só que essas separações só pra vocês verem, tá? Não significa que é separado, não. E aqui, o ânus, por onde ela elimina os excrementos. Ela pode ser detritívora, e isso é um dos papéis mais importantes ecológicos das minhocas. Detritívoro é aquele que ele se alimenta da matéria orgânica que já tá entrando em decomposição. Então ele vai comer, não vai comer o alimento fresco, né? Ele come o alimento que já tá se decompondo, que já tá estragando, digamos assim. E isso é importantíssimo, porque ele pega essa matéria orgânica, passa pelo seu sistema digestório e elimina na forma de fezes. Então algo que já tava sendo quebrado, ele vai lá e quebra, facilitando a ação dos decompositores. Então isso faz deles seres importantíssimos aí, né, na ciclagem da matéria. Podem ser filtradores também, que é o caso dos poliquetes, aquele que eu falei no comecinho desse vídeo. E também podem ser parasitas, como é o caso das sanguessugas, que se alimentam de sangue, né? A excreção vai ser por meio de nefrídeos. Nefrídeos são aqueles rins primitivos que apareceu lá nos moluscos. Então nessa imagem ela mostra bem que eu tenho os nefrídeos aqui, ó, que estão aqui na imagem em azul. E aqui em vermelho os vasos sanguíneos. Então o sangue, ele vai sair do vaso sanguíneo, entrar nos nefrídeos, vai ser filtrado e vai ser devolvido pra corrente sanguínea. Um processo muitíssimo semelhante ao que acontece com os nossos rins. Ah, lembrando aqui, ó, que ele tem um par de nefrídeos por segmento, né? Então cada pedacinho deles, cada pedacinho da minhoca vai ter um parzinho de nefrídeo, é bastante, né? Em relação ao sistema circulatório, lembra que o sistema circulatório, ele se divide em sistema circulatório aberto ou fechado? Aberto é aquele que o sangue corre fora dos vasos sanguíneos. Fechado é aquele que o sangue só vai correr dentro dos vasos sanguíneos. No caso dos anelídeos, eles vão apresentar sistema circulatório fechado. Ou seja, o sangue só vai correr dentro dos vasos sanguíneos, tá? O sangue, ele apresenta hemoglobina. Hemoglobina é aquela proteína que ela vai servir no transporte de gás oxigênio, ok? E apresenta coração, ó. Os moluscos também tinham coração e as minhocas também têm coração, ó. Um montão de coração ainda, um, dois, três, quatro, cinco, tem um monte de coração, né? Pra conseguir bombear esse sangue pra todo o corpo do animal. Essa é a função do coração. Ele é uma grande bomba bombeadora de sangue. Em relação à respiração, é uma respiração cutânea, ou seja, eles fazem trocas gasosas pela pele. O sistema nervoso é ganglionais, muito semelhante ao dos bivalves, dos cefalópolis, dos gastrópolis, né? Dos moluscos em geral. Muito semelhante também a dos nemateumintos, muito semelhante a dos plateumintos. Ou seja, tem os gânglios cerebrais, né? E dali partem cordões nervosos. Em relação à reprodução, a maioria é monóico, ou seja, não apresenta o sexo separado, eles são hermafroditas. O mesmo animal é macho e fêmea. Então, não tem essa de minhoca, minhoca, minhoco, minhoco. Isso não existe, só na música, né? Porque, na verdade, todos eles são hermafroditas. Então, eles têm os órgãos masculinos e eles também têm os órgãos femininos. Mas, apesar de eles terem os órgãos masculinos e femininos, eles fazem reprodução cruzada. Ou seja, eles trocam espermatozoides, ok? Trocam espermatozoides e aí, fecundam os óvulos, formam ovinhos, aí ele forma esse casulo em volta dele. Aqui, esse casulo recebe o nome de clitelo, que vai amadurecendo. Hora que ele está pronto, a minhoca libera e aí saem as minhoquinhas, né? Diretamente aqui as minhoquinhas saem desse casulo aqui, ok? A partir do ovo já sai a minhoquinha. Beleza, pessoal? Focinho, né? Vamos para os exercícios, então. Essa é bem rapidinha. Então, olha. Nos quadrinhos a seguir, o personagem Garfield questiona a relevância ecológica do animal representado à direita. Você vive debaixo da terra e come porcarias? É isso aí. E o que faz para conseguir comida? Cavo. Isso não é muito glamuroso, mas é assim que ganho a sujeira de cada dia. Vamos lá. Assinale a alternativa que descreve corretamente aspectos zoológicos e ecológicos referentes a esse animal. Então, vamos lá. Gente, ele faz um paralelo aqui nesse exercício. Se vocês darem uma olhada meio por cima entre a alternativa A, B, C e D, ele fala de minhoca e ele fala de cobra-cega. Assim, será que o animal que o Garfield está falando é uma minhoca? Ou será que é uma cobra-cega? Independente de ser uma minhoca ou cobra-cega, minhoca é um animal e ele é do filo dos anelídeos. As cobras-cegas são animais também do filo dos cordados, tá? Elas são animais vertebrados. Ou seja, já apresentam a coluna vertebral. Cobras-cegas são anfíbios, tá, pessoal? O grupo dos anfíbios ali é o mesmo grupo dos sapos, fãs, pererecas, que bom? Então, vamos ver, né? Qual descrição está mais correta? As minhocas são invertebrados do filo dos anelídeos, certo? Possuem corpo segmentado, certo? Converdem detritos ingeridos em matéria orgânica, certo? E melhoram o arejamento do solo. Perfeito! É isso aí. A alternativa A de I love you. Correta, né? Na B, ele fala que as cobras-cegas são vertebrados do filo dos anelídeos. Gente, não existe vertebrado dentro do filo dos anelídeos. Os vertebrados, eles vão estar lá no finzinho, dentro do filo dos cordados, tá bom? As cobras-cegas são invertebrados do filo dos cordados. Não, elas não são invertebradas. As cobras-cegas são vertebrados dentro do filo dos cordados. A gente vai ver isso lá no futuro próximo. As minhocas são invertebrados dos filos dos anelídeos. Possuem reprodução assexuada. Não é reprodução assexuada. É reprodução sexuada. Envolve troca de material genético, tá? Elas só são monóicas, mas elas fazem reprodução sexuada. Então, por isso, a correta alternativa A de I love you. Dois. As minhocas desempenham um importante papel ecológico nos ecossistemas. Reciclando os materiais e atuando como verdadeiros arados que revolvem os solos. Por isso que elas deixam a terra mais fofinha, né? Sobre as minhocas, podem afirmar corretamente que... Vamos lá, então. São monóicas de reprodução cruzada. Até agora tá certo. Sistema circulatório fechado. Certo. Respiração pulmonar. Não, né? Elas não têm pulmão, não. E aí fala excreção por túbulos de malpiga. Isso tá errado também. Excreção é por nefrídeos. Falso. São dióicas. Não são dióicas. São monóicas. Hemafriditas. Então, não pode ser AB. Não pode ser AC. AD. São monóicas se autofecundam? Não. Elas não fazem autofecundação. Elas fazem fecundação cruzada, né? Elas trocam espermatozoides. Então, falso. É E. São monóicas de reprodução cruzada. Apresentam o sistema circulatório fechado. Respiração cutânea. Inscrição por nefrídeos. Perfeito. E. De E. Acabou. Então, é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, dê uma curtidinha aí. E não esqueçam. Próxima videoaula de Arctrópode, gente. Um grupo maravilhoso. Muito legal. Tá bom? Beijo. E tchau, tchau.